A gente vai para lá conversar com a Priscilia Asbeck, está acompanhando tudo de perto. E é isso, né, Pri? Quando a gente fala de mudança climática, das questões relacionadas ao clima, querendo ou não, estamos falando de uma preocupação mundial. O quanto que esse tema tem destaque aí na Suíça. Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. O fórum acontece, inclusive, logo depois da divulgação daquele famoso relatório do Copernicus, que é o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, e que mostrou que 2023, de fato, foi o ano mais quente da história, inclusive o ano mais quente dos últimos 100 mil anos. Então, é realmente uma constatação que a gente já vinha falando sobre as temperaturas extremas ao longo do ano. E aí, esse apanhado, digamos assim, do ano de 2023, mostra que é o ano mais quente da história. Então, com certeza, logo depois desse relatório ser divulgado, esse é um dado que vai ser usado aqui no fórum, que todo ano, então, discute também a questão das mudanças climáticas. Inclusive, Carol, tem um dado interessante, que é o fato de os ambientalistas criticarem a hipocrisia aqui do fórum de Davos. Porque, por um lado, o fórum fala sobre as mudanças climáticas, combate as mudanças climáticas, mas, por outro, muitos executivos, líderes empresariais que vêm ao fórum, inclusive, usam jatinhos. E aí, tem alguns dados que mostram, por exemplo, que durante a semana do fórum de Davos, as emissões de gás carbônico quadruplicam e chegam ao equivalente a 350 mil carros. Essa é a quantidade de emissão equivalente à emissão de gás carbônico de 350 mil carros. 53% dos voos que são feitos à Davos são voos curtos, de 750 quilômetros ou menos. E 38% são voos ultracurtos, de menos de 500 quilômetros. O voo mais curto registrado para empresários que chegaram aqui à Davos foi de 21 quilômetros. Então, há uma tentativa também da organização do evento, depois dessas críticas que acontecem anualmente, de fazer as pessoas chegarem aqui à Davos de trem. Então, essa é uma das questões aqui que também é debatida durante o fórum. Agora, falando sobre os outros temas, Carol, os temas mais importantes a serem discutidos aqui vão ser, claro, as múltiplas crises, os conflitos que estão acontecendo no mundo, com destaque para o conflito entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas. Inclusive, Carol, nesse domingo já aconteceu uma rodada de negociações aqui de líderes com a participação de 80 autoridades, também com o chefe do gabinete ucraniano, para falar sobre uma possível solução de paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia já tinha feito três negociações anteriores com dezenas de países, fez essa quarta rodada de negociações aqui em Davos, porque o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai participar do fórum de Davos. Tem uma fala dele prevista para terça-feira. Claro que a assessoria de imprensa do presidente ucraniano disse que, a depender da guerra, ele pode cancelar a participação, mas tem previsão de uma fala, então, do presidente Volodymyr Zelensky na terça-feira. A Ucrânia teme a perda de apoio financeiro para a sua guerra por causa de todas as questões que estão acontecendo, tanto de eleições nos Estados Unidos, que nesse momento acabam trazendo uma pressão sobre o governo Biden, sobre essa ajuda financeira para a Ucrânia, e também por causa da guerra entre Israel e Hamas, que pode desvirtuar parte desse apoio, então, que acontece para a Ucrânia, principalmente de países europeus. Então, esse também deve ser um dos temas tratados aqui. O fórum vai contar com a participação de 2.800 líderes empresariais, políticos, de 120 países. Eles vão discutir também a questão econômica, claro, o Fórum Econômico Mundial. Eles vão falar sobre assuntos de economia e vão falar, então, sobre como que o mundo fica nesse cenário também de pós-pandemia, de pós-guerra na Ucrânia, depois de um pico nos preços, como que o mundo se acomoda agora com uma desaceleração, já que as taxas de juros subiram muito nos últimos anos. Então, esses são alguns dos temas que vão ser abordados aqui em Davos, que tem o tema central do Fórum, a reconstrução da confiança, que é justamente a tentativa desses líderes de se aproximarem e fazer uma aproximação em meio a esse cenário mundial de muitos conflitos e também de um mundo fragmentado. Eu acho que eu perdi o contato com você, Carol. Devolvo para você. Vou ver se eu estou com contato aqui. Maravilha. Priscilia Asbeck, ela vai trazer as informações para a gente. O fórum está só começando, viu? Então, esse cenário aqui belíssimo da Priscila, ele vai se repetir durante essa semana. Priscilia Asbeck, nossa enviada especial lá para a Suíça.